É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o manzol É a peroba do campo, é o pó da madeira É uma ticanteira, é madeira de vento É o mistério profundo, é o queiro ou não queiro É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga em um vão, festa da comieira É a chuva, chuquinha, conversa inteira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminhão No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um estrépe, é um pé, é uma ponta É um ponto, é um pingo, é um tremendo Desconto, é um peixe, é um gesto É a brada brilhando, é a luz da manhã É o tichão chegando, é a menha É o dia, é o fim da pitada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro que sabe, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, deixando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pão, é João É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé São as águas de março, deixando o verão É a promessa de vida no teu coração É tal, é o fim, é um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março, deixando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, deixando o verão É a promessa de vida no teu coração Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, a menina que vem e que passa Num doce balanço, o caminho do mar Ouça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Don't let me tell her, don't love her Don't let me, don't let her girl Don't let me, don't let me, don't let me When she passes, I smile but she doesn't see Cause that won't hold, no she doesn't see Cause that won't hold, she just doesn't see Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é nada É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de massinha a brisa E dizem, é impossível ser feliz sozinho A primeira vez na cidade Na segunda parte eternidade Agora eu já sei Na lua que se deu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A segunda parte eternidade A segunda parte eternidade Agora eu já sei Na lua que se deu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender 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 Certeza Que só me deu Desilusão É que o amor É uma tristeza Muita mágoa demais Para um coração Água de bebê 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 Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar O teu coração Água de bebê 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 O que você faz isso é só, mas você não se vê Oh, você não se vê, mas você não se vê Oh, 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 você não se vê, mas você não se vê Oh, 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 você não se vê Pra fazer feliz Oh, você não se vê Porque é felicidade Oh, você não se vê 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 A eterna desventura de viver Oh, você não se vê 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 Amém. 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 Pai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Pai, porque quem não pede perdão, não é nunca perdoado, perdão apaixonado. Amém. 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 Tristeza não tem fim, felicidade sim. Amém. Amém. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Amém. 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 Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza É muita mágoa demais para um coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar teu coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada É muita mágoa demais para um coração Esta outra consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência imeritável de você E voltei pra minha nota Como eu porto pra você Vou contar em uma nota Como eu gosto de você Anyone who wants the whole show Remy Fasso, Lottie Doe He will find himself with no show Better play than old you know You're welcome I bet you didn't know I played, did you? Carlos is really amazing You know, he's got 50, 50 big hits in Brazil Some that you haven't even heard yet He played one for me the other day That I think is one of the loveliest Gentlest songs I've heard Bonita Do that, huh? What can I say to you, Bonita What magic words would capture you Like a soft evasive mist You are, Bonita You fly away when love is new What do you ask of me, Bonita What part do you want me to play Shall I be the clown for you, Bonita I will be anything to say Bonita Don't run away, 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 Bonita I love you, I love you, I love you, bonita If you loved me, life would be beautiful, bonita Se você disser que eu desafino Saiba que isto em mim provoque nessa dor Nem só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoque imensa dor Não só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração O que você pode encontrar Espada nua Boia no céu Imense Amarela Tão redonda a lua Como flutua Vem navegando O azul do firmamento E no silêncio Lento Um trovador Cheio de estrelas Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer Luisa Eu sou apenas Um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do meu amor Acorda amor Que eu sei Que embaixo Desta neve Mora Um coração Vem cá Luisa Me dá tua mão O teu desejo É sempre o meu desejo Vem Me exorciza Dá-me tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio de sol Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil Amores Que eu Guardei somente Pra te dar Luísa 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 Calma, muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci Qualquer felicidade, meu amor Amém 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É madeira de vento É o mistério profundo É o queiro ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga em um vão Festa da comieira É a chuva chupando É conversa riveira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do pão Seu fim do caminhão No rosto desgosto É um pouco sozinho É um estrebe É um pé É uma ponta É um ponto Engano É um tremendo Desconto É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tichão chegando É a lenha É o dia É o fim da pitada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro que sabe É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de maço Deixando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pai É João É José É um filho Na mão É um corte No pé São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É tal É o fim É o caminho É um resto De todo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Ao Ao Pedra In Ninho Nesto Oco Oco In Água Hidro Vida Ao Oite Orte Aço São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Aço Oco 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 Estamos Oco 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 Vem de massinha a brisa que diz é impossível ser feliz sozinho Na primeira vez na cidade Na segunda mais eternidade Agora eu já sei Na hora que sequeu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa submeter Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez na cidade Na segunda mais eternidade Agora eu já sei Na hora que sequeu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa submeter Enquanto a noite vem nos envolver E das estrelas que sequeu no mar 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 Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais Para um coração Água de bebê 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 Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar E quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar O teu coração Água de bebê Água de bebê É de bebê Água 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 de bebê É mais que um poema É a coisa maior que eu já vi Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Beleza que não é só linda Que também passa sozinha Oh, man, man, love me The old woman ever falls on him When she does it, she does it, she does it Oh, she does it, she does it Oh, she does it, she does it, she does it Oh, she does it, 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 she Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.